Bendita, muito amor aqui regi, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se percorre Vai, tá, Foda, 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 Foda Pé Eita o furo Vem pra ele, mano Senhor amara, vem com essa boneca Tomatezinho Tomatezinho Uh, 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 Uh É o moita que só fica gritando em todas as batalhas Vem que é contra eu certeza cê joga a toalha Por isso que eu falo agora meu mano pra bater eu vou explicar Acho que botaram o dedo no seu cu por isso você começa a gritar Eu falo mesmo meu mano eu não ligo pro que acha E por isso que eu vim chegando agora meu mano Melhor você passar um axi sei lá cê deve tá perdendo É o bagulho que eu tô entendendo Agora não tô certeza que o Cristo é desvolvendo Você olha pro lado pro outro você é insulto não é bom garoto Por isso que eu falo depois da batalha cê não é resto de aborto Você sai morto tá vendo é um flow que você nunca vai fazer De foda-se Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Enquanto você é um MC esploto, homem que é sujeito homem, não repara no cu dos outros E aí, presta muita atenção, como é que eu faço a boa rima aqui na improvisação Ele tá brilhando, igual o vagalume, rap que é bom, então são abaixo o volume Aê, MC muito fraco, dá pra ver que é decadente, um espírito opaco Você é muito fraco, né Lucas, Cristian, Luquinha, não sei, a sua mente deve estar maluquinha Aê, Tim, abre o improviso, dá pra ver o conto, eu sou papelado, moleque, é de risa Aê, tô tranquilo e te sufoca, uma rima verdadeira no passinho do ar Vamos aí, família, barulho pra na rima do Cristian Barulho pra na rima do Moita Tretta Caralho, moita Tretta, não é só trocadilho sem querer, velho, tá atuando Aí sim, sem querer Sem querer, aê A moquinha Você é um MC demente e completamente babaondo Tem o ângulo sem visão, mas não passa visão pro povo É isso, com sua visão não adianta de nada É uma porcaria sua rima improvisada É isso, o moito tá somando a rima rara Hoje me convidaram pra pisar na sua cara É isso, você é vacilão, pisar na cara da maluquinha Satisfação Eu estrego o piso Ó como é que eu faço, meus cor eu agilizo Eu vou rimar em cima da batida Quero ver você andar uma rima foda sem cuidar da minha vida E sem falar da minha vida pessoal Vamo ver se você tem um lado intelectual Aê, eu tenho uma risadinha Risa de cruxa Falou que vai dançar Pera família, vou pedir a vibe de novo, por favor Ó, 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 ó O outro lado dele quer dançar Quer dançar o parzinho dos malocos Ha, ha, ha Pera, deixa eu virar mais uma vez Deixa eu virar mais uma vez Ó, 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 ó Ó, ó Ha, 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 ha Cê tá dando até risada de bruxa Sinceramente truta, você nega, você é bola murcha É um bagulho, agora escuta a minha voz Tipo no pica-pau Pra próxima fase, lá vamos nós Não sei se essa cê vai me entender Mano namoro agora, aqui eu vou te bater Já que é pica-pau, aqui eu deixo o recado Me falaram que o Moita era bom Porra, eu fui tapeado Não sei se essa cê vai te fumando Batendo de frente comigo, agora você treme Eu posso chegar à assistência tipo Paulo Henrique Ganso Que passeio dos malocas Se é viado, curte, se ela dança, eu danço É um bagulho bem louco aqui que eu faço na poesia Ganso de Maria André, porque é que eu uso de alegria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do Moita Treta Barulho para as irmãs do Christian Vamos para o Moita Treta Vocês estão morrendo, pelo amor de Deus Grita, solta a voz Vamos para o Christian Moita, dois a zero Tchau